Olá, todos, tudo bem? Eu estou aqui para convidá-los para o My Design Day 23, que vai acontecer hoje, dia 21 de novembro, às 19 horas. Participe, assista. Será uma forma de você conhecer os trabalhos, os melhores trabalhos dos nossos alunos em design e animação para a disciplina Projeto Curta-metragem. A transmissão não será por esse canal, será pelo canal da Escola de Gestão, Comunicação e Negócios. Coloco o link aqui no texto, ok? Espero vê-los até lá. Tchau!